Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Canção das Delícias e Nojentices Gosto, gosto Vamos fazer comida deliciosa Gosta de peixe? Gosta de peixe? Gosto, gosto Gosto de peixe? Gosto, 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 gosto Gosto de peixe? Gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Gosto, gosto Gosto de chocolate? Gosto, 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 gosto Gosto de chocolate? Adiciona Delícia! Mistura tudo Delícia! Vai ficar uma delícia! Vocês gostam de peixe de chocolate? Ai, te peca! Não, não gosto Gosta de cogumelos? Gosta de cogumelos? Gosto, gosto Gosto de cogumelo Gosto, 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 gosto Gosta de cogumelos? Gosta de bolo? Gosta de bolo Gosto, gosto Gosto de bolo Gosto, 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 gosto Gosto de bolo Adiciona Delícia! Mistura tudo Delícia! Vai ficar uma delícia! Gostam de bolo de cogumelos? Eca! Não, não gosto Gosta de picles Gosta de picles? Gosto, gosto Gosto de picles Gosto, 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 gosto Gosto de picles Gosta de rosquinhas? Gosta de rosquinhas? Gosto, gosto Gosto de rosquinhas Gosto, 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 gosto Gosto de rosquinhas Adiciona Delícia Mistura tudo Delícia Vai ficar uma delícia Gostam de rosquinhas de picles? Eca! Não, não gosto Gosta de doce Gosta de doce Gosto, gosto Gosto de doces Gosto, 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 gosto Gosto de doces Gosta de hambúrguer Gosta de hambúrguer Gosto, gosto Gosto de hambúrguer Gosto, 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 gosto Gosto de hambúrguer Adiciona Delícia Mistura tudo Delícia Vai ficar uma delícia Gostam de hambúrguer doce? Eca! Não, não gosto Eca! Não, não gosto Ufa! Aperte o botão e inscreva-se